Então tá pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Jairo de Matemática e hoje a gente vai desenvolver a aula 4 que trata da geometria analítica, no que se refere a parte inicial da geometria analítica. O que teremos hoje? Teremos então a parte de distância entre dois pontos, também o cálculo das coordenadas do ponto médio, também trabalharemos a condição de alinhamento de três pontos e ainda a área do triângulo a partir dos vértices desse triângulo. Bom, iniciando então esta parte da geometria analítica com a distância entre dois pontos. Então assim, na escola normalmente se trabalha a distância entre dois pontos com aquela fórmula que todo mundo conhece, distância entre A e B, DAB igual raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então essa é a fórmula da distância. Só que em alguns casos eu posso me abster dessa fórmula, eu posso fazer de uma maneira mais simplificada. Por exemplo, quando os X são iguais, eu tenho dois pontos e as coordenadas, as abscissas X, ou seja, as abscissas são iguais. Então como eu procedo para achar a distância entre esses dois pontos? Eu trabalho só com os Y. Eu esqueço os X que estão iguais e trabalho só com os Y. Então eu sempre trabalho com quem? Com os diferentes. Então, por exemplo, o ponto A e o ponto B. Eu tenho ponto A menos 6 e 7 e o ponto B também tem X menos 6 e aí 2. Como eu calculo a distância? Bom, eu vou operar somente os Y. Então eu vou calcular na realidade a distância do 7 até o 2. E aí quanto é a distância do 7 até o 2? Se eu estou no 2 e quero ir até o 7, eu dou quantos passos? Eu dou 5 passos do 2 até o 7. Então a distância entre esses pontos A e B é igual a 5, ou seja, é a distância entre os Y, já que os X são iguais. No outro exemplo, ponto C e ponto D, eu também tenho os X iguais. O ponto C é 8 e menos 3 e o ponto D é 8 e 12. Como os X também são iguais, eu só opero os Y. Então na realidade eu calculo a distância entre os Y. Qual é a distância do menos 3 até o 12? Bom, aí eu estou no menos 3, eu estou na parte negativa e quero ir até o 12. Então eu dou 3 passos e chego na origem e ainda tenho que fazer o quê? Dar mais 12 passos até chegar ao 12. Então na realidade quantos passos eu dei? Eu dei 3 passos até a origem e mais 12 na parte positiva. Então eu tenho distância igual a 15, ou seja, eu vou somar 3 passos na parte negativa com mais 12 passos na parte positiva e vou somar. Então, quando os diferentes têm o mesmo sinal, eu diminuo. Quando os diferentes, nesse caso os Y têm sinais diferentes, aí eu somo os seus módulos, ok? Isso quando os X são iguais. E se os Y são iguais? Se os Y são iguais, o raciocínio é exatamente o mesmo. Eu só opero os diferentes. Então no exemplo, ponto A e ponto B, menos 8 e 4, e 3 e 4. Os Y são iguais, Y igual a 4, Y igual a 4. Eu vou trabalhar com quem? Só com os X. Então eu só opero os diferentes. Distância do menos 8 até o 3, ou do 3 até o menos 8. Mesmo raciocínio anterior. Eu estou na parte negativa no 8, quero ir até o 3. Dou 8 passos na parte negativa até chegar na origem e ainda tenho que dar mais 3 passos na parte positiva. Então 8 passos com mais 3 passos, eu tenho 11. Então a distância entre A e B é igual a 11. No outro exemplo, C e D, C, 5 e menos 3, e D, 12 e menos 3. Como os Y são iguais, eu só opero os diferentes. Eu só opero os X. Como é que eu faço isso? Distância do 5 até o 12. Se eu estou na posição 5 e quero ir até o 12, eu dou quantos passos? 7 passos. Ou seja, 12 menos 5. De novo, quando os diferentes têm sinais diferentes, eu somo os módulos. Quando os diferentes têm o mesmo sinal, eu diminuo os módulos. Então isso vale quando as coordenadas têm o mesmo valor. Tá, professor. E quando for tudo diferente? X é diferente de X, Y é diferente de Y. Bom, nesse caso, eu não me livraria da fórmula, aquela fórmula inicial que eu comentei. Mas mesmo assim, eu posso, de certa maneira, acelerar um pouquinho aquela fórmula. Então vamos ver como é que fica esse processo. Então, um outro tópico relevante da geometria analítica, nessa parte inicial, é o ponto médio, as coordenadas do ponto médio. Não que a questão vai abordar exatamente isso, exatamente buscar as coordenadas do ponto médio. Mas saber as coordenadas do ponto médio faz parte da resolução da questão. É como se fosse uma parte do cálculo, uma parte da questão. Bom, aqui eu tenho um gráfico, então, mostrando, né, uma forma, assim, visual de entender o que é o ponto médio. Eu tenho o ponto A com as coordenadas 3 e 2, o ponto B com as coordenadas 9 e 8, e o ponto médio localiza-se aonde? No meio, no meio da linha, no meio do segmento que une esses pontos. Isso é ponto médio. É o ponto que se localiza bem no meio entre esses dois pontos, bem no meio da linha que une esses dois pontos. Então, esse ponto médio, visualmente falando, eu consigo perceber que é, que possui as coordenadas 6 e 5, ok? Agora, se eu não tivesse o desenho, como eu posso calcular ou determinar as coordenadas desse ponto médio sem a referência do desenho? Então, a gente vai para o quadro agora e fazer o cálculo desse ponto médio que a gente viu no gráfico, ok? Então, eu tenho o ponto A como sendo o quê? Ponto A com as coordenadas 3 e 2, e o ponto B eu tenho como coordenadas 9 e 8, ok? Aí eu quero o quê? O ponto médio. O ponto médio, ele tem, como é um ponto, né, todo ponto tem o quê? Tem o X e tem o Y, então tem o X do ponto médio e tem o Y do ponto médio, ok? Então, para descobrir esse X do ponto médio, como o próprio nome diz, o X do ponto médio é a média dos X. Então, como se faz média de alguma coisa? Soma e divide. Como eu tenho dois elementos, ponto A, ponto B, então soma e divide por 2. Então, somo e divido por 2. X do A é 3, X do B é 9, 3 mais 9 divide por 2. 3 mais 9, 12, por 2 que é 6. X do ponto médio, então, igual a 6. Falta só o Y do ponto médio. O Y do ponto médio também é calculado fazendo-se o quê? A média dos Y. Então, o Y do ponto médio se faz como? Fazendo a média desses dois Y. Quem é o Y do A? 2. Quem é o Y do B? 8. 2 mais 8, que dá 10, por 2, 5. Então, o Y do ponto médio é o 5. Realmente fecha com o que nós vimos na figura. Ponto médio, 6 e 5. Ok? Bom, vamos apagar aqui, então. Tirando o apagador. Opa! E agora, então, vamos dar sequência aos assuntos da aula de hoje. Bom, próximo assunto, então, é o alinhamento de três pontos. Se eu tenho dois pontos, dois pontos, esses pontos sempre estão alinhados. Claro, porque eu consigo passar uma linha, eu consigo fazer uma reta passando por esses dois pontos. Quaisquer pontos que tu posicionar, sempre esses pontos estarão alinhados. Por quê? Eu consigo fazer uma linha entre eles. Tranquilo. E três pontos? Será que três pontos estão sempre alinhados? Se eu desenho aleatoriamente três pontos no quadro, será que esses pontos ficarão alinhados? Claro que não. Nem sempre. Inclusive, a chance de que eu sorteio, de que eu aleatoriamente coloque três pontos no quadro e que eles fiquem alinhados, a chance é pequena. Então, nem sempre três pontos estão alinhados. Então, existe o quê? Existe uma condição para que três pontos estejam alinhados. Para que três pontos pertençam à mesma reta. Ou ainda, para que três pontos sejam colineares. Então, pontos alinhados, pontos que pertencem à mesma reta e pontos colineares, tudo é a mesma coisa. São pontos, então, em alinhamento. Ok? E como eu percebo, como eu determino, como eu verifico se três pontos estão ou não nesse alinhamento? Bom, eu vou resolver, ou eu vou determinar esse alinhamento ou não, fazendo uso de determinante. Ponto A, menos um e três. Ponto B, menos quatro e menos três. E ponto dois e nove. Eu quero verificar se esses pontos estão alinhados ou não. Se eles pertencem a uma mesma reta ou não. Então, eu vou me valer do determinante. Então, isso eu vou fazer aqui no quadro, essa resolução. Ok? Então, eu tenho lá o ponto A, menos um e três. Eu tenho o ponto B, menos quatro e menos três. E tenho o ponto C, dois e nove. Dois e nove. Essa última coluna, eu completo com um. Aí, eu tenho aqui o determinante. Para que esses pontos, menos um e três, menos quatro e menos três, e dois e nove, para que eles estejam alinhados, é necessário que resolvendo esse determinante, resulte zero. Se resultar zero, os pontos estão alinhados, pertencem a uma mesma reta. Se não der zero, os pontos não estão alinhados. Ok? Bom, então eu vou resolver esse determinante. Na escola, lá, como é que tu aprende a resolver determinante de terceira ordem? Pela regra de Sari. O pessoal chama também regra de Sarros. Então, como se resolve isso? Repetindo as duas primeiras linhas, ou as duas primeiras colunas. E aí, traça as diagonais, realiza os produtos, depois a soma algébrica e, por final, a diferença. Só que isso é muito trabalho. Então, a gente vai fazer o determinante de terceira ordem de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais simplificada. Então, presta atenção. Na hora de calcular o produto das diagonais, aqui, ó, eu tenho uma primeira diagonal completa com três elementos, menos um vezes menos três vezes um. Multiplicando isso, eu tenho três. Até o pessoal que faz um pouco de confusão com os sinais, é só contar os negativos. Se a quantidade de negativos for uma quantidade par, dá mais. Se a quantidade de negativos for ímpar, dá menos. Se for par, dá positivo. Se for ímpar, dá negativo. Se for par, dá... Bom, chega de empolgação. Se for par, dá positivo. Se for ímpar, dá negativo. Quantos negativos são? Dois. Dois é par, dá mais três. Agora, eu preciso continuar com essas diagonais. Vou por baixo aqui, ó. Menos quatro e nove. Só que eu só tenho dois elementos. Então, eu preciso de um terceiro. Quem eu pego? Eu pego sempre o canto oposto. Então, eu pego o um. Menos quatro, nove e um. Eu sempre pego o canto oposto. 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 Então, menos quatro e nove e um. Isso vai me dar menos trinta e seis. Agora, eu vou por cima. Três e um. Com quem? Com dois. Por que com dois? Porque eu sempre pego o canto oposto. Sempre pego o canto oposto. Sempre pego o canto oposto. Então, três e um e dois. Três vezes um, três. Vezes duas, seis. Aí, opero isso. Três menos trinta e seis com seis. Aqui eu tenho menos trinta com três, menos vinte e sete. Vou fazer o mesmo procedimento no outro lado. Aqui a diagonal está completa. Vamos dizer assim. Um vezes menos três vezes dois. Um negativo só. Um é ímpar, dá menos. Menos seis. Agora, eu vou por baixo. Um e nove. Só tem dois elementos. Está faltando um deles. Quem eu pego? Canto oposto. Menos um. Eu estou embaixo. Pego o canto oposto, menos um. Um vezes nove, vezes menos um, menos nove. Ok. Agora, eu vou por cima. Três e menos quatro. Com quem? Com o canto oposto. Com um. Três vezes menos quatro, vezes um. Só tem um negativo. Dá menos. Três vezes quatro, doze vezes um. Doze. Aí, eu vou somar isso. Menos seis com menos nove com menos doze. Sinais iguais. Soma e conserva. Vai me dar quanto isso? Menos vinte e sete. Ok. O determinante disso, então, o dete, o determinante, está me dando o quê? Esse lado, tu copia. Menos vinte e sete. E esse lado, troca o sinal. Mais vinte e sete. Sempre assim. Lado direito, copia. Lado esquerdo, troca. Menos vinte e sete com mais vinte e sete. Quanto está dando o determinante? O determinante está dando zero. Deu zero, significa o quê? Significa que realmente esses três pontos estão alinhados. Tá, professor. Mas se não tivesse dado zero? Se não tivesse dado zero, então os pontos não estão alinhados. E o que acontece quando três pontos não estão alinhados? Eles formam um triângulo. Inclusive, esse valor obtido, que seria diferente de zero, pode me fornecer a área desse triângulo determinado por esses vértices. De que maneira? Então, arma os três pontos. Calcula o determinante. Se der zero, os pontos estão alinhados, não forma triângulo. Se no caso, os pontos não estão alinhados, ou seja, não fecha zero, esses pontos formam um triângulo. E como eu posso saber a área desse triângulo determinado? Simples. Pega o valor obtido, que não será zero, esquece o sinal, ou seja, é o módulo do valor obtido, esquece o sinal e divide por dois. Então, a gente aproveita isso, verificando se os pontos estão alinhados ou não, eu automaticamente já posso estabelecer ou calcular a área do triângulo formado, caso os pontos não estejam alinhados. Fazendo o quê? Pegando o valor, tirando o sinal, dividindo por dois. Ok? Bom, indo adiante. O próximo ponto, então, o próximo passo é calcular o triângulo. Então, justamente o que nós vimos ainda agora, que quando os pontos não estão alinhados, eles formam um triângulo, o próprio determinante pode me dar a área desse triângulo. Então, a gente vai detalhadamente visualizar essa resolução, o cálculo da área desse triângulo através dos seus vértices. Então, eu tenho aqui um desenho, uma figura, com três pontos. E esses pontos, notadamente, não estão alinhados. Ponto A, três e dois. O ponto B, três e oito. E o ponto C, onze e dois. Nota que esses pontos não estão alinhados e eles estão formando um triângulo. Ok? Como eu determino a área do triângulo? Bom, eu posso calcular a área desse triângulo, já que eu tenho o desenho e esse triângulo está bem fácil, é um triângulo retângulo, eu posso calcular os lados, os catetos, né? Assim, rapidamente. Essa área é bem simples, já que eu tenho o gráfico. Como se trata de um triângulo retângulo, a área do triângulo retângulo, ou até de qualquer triângulo, base vezes altura sobre dois. Então, área do triângulo, base vezes altura sobre dois. Como se trata de um triângulo retângulo, a base e a altura são formadas pelos catetos. Então, é o mesmo que pensar cateto vezes cateto, divide por dois. No triângulo retângulo é isso. Como se calcula a área? Um cateto vezes o outro cateto, e divide por dois. Então, justamente isso que eu vou fazer. Vou calcular a área desse triângulo de uma forma tradicional, vamos dizer assim. Então, base vezes altura sobre dois, ou cateto vezes cateto sobre dois. Então, se eu pegar o primeiro cateto, vou considerar esse aqui como sendo o primeiro cateto. Distância do A até o C. O que nós vimos no início da aula, como os Y são iguais a dois, eu tenho a diferença entre os X. Diferença entre 3 e 11 é 8. Então, essa medida vale 8. Claro, né? Do 3 até o 11, quanto vale? 8. Então, o primeiro cateto é 8. Segundo cateto, esse. A distância entre quem? Entre 2 e 8. Qual é a distância entre 2 e 8? Eu tenho 6. Então, essa medida vale 6. Um cateto vale 8, o outro cateto vale 6. Botando isso na fórmula da área do triângulo, cateto vezes cateto sobre 2, 8 vezes 6 sobre 2, 48, 48 sobre 2, 24. Então, visualmente, a área desse triângulo é 24. Mas e na forma analítica? Ou seja, como eu posso obter esta área igual a 24? Sem o desenho, ou ainda só utilizando as coordenadas do vértice. Bom, é justamente isso que a gente vai trabalhar agora aqui no quadro, ok? Ok. Colocando, então, os pontos, né? Para montar o determinante. Ponto A, 3 e 2. Já posso acrescentar o 1 no final. Ponto B, 3 e 8. 3 e 8. Já posso acrescentar o 1 no final. E o terceiro ponto, o ponto C, 11 e 2. E já acrescento o 1 no final. Monto o determinante. Eu já sei que esse determinante não vai dar zero. Por quê? Porque eu percebi que esses pontos vieram de um triângulo. Então, esse determinante não dá zero. Bom, então vou resolver isso. Com a regrinha, aquela de evitar a cópia de linha e de coluna. Multiplico os elementos dessa diagonal. 3 vezes 8, 24. Vezes 1, 24. Por baixo, 3 e 2 com o canto oposto. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Vou por cima. 2 e 1 também com o canto oposto. 2 vezes 1, 2. Vezes 11, 22. Opero isso. 24 com 6, com 22. 30, 52. No outro lado. Aqui eu tenho três elementos. Começo por eles. 1 vezes 8, vezes 11. 88. 1 vezes 2, com quem? Com o canto oposto. 1 vezes 2, vezes 3. 6. E agora por cima. 2 vezes 3, com quem? Canto oposto. 2 vezes 3, 6. Vezes 1, 6. Aí eu opero isso. 88 mais 6, mais 6. É o mesmo que 88 com 12. Ou seja, isso vai dar redondinho 100. Ok. Então, esse determinante está me dando o quê? Lembra? Copia e troca. Copio 52, troco, menos 100. Determinante igual. 52 menos 100, menos 48. Bom, o que eu já vi, já percebo que não formou, que esses pontos não estão alinhados, eles estão formando um triângulo, porque não resultou zero. Ok. Aí eu aproveito esse valor, que é diferente de zero, que justamente está me falando, são vértices de um triângulo, e tiro o sinal desse valor e divido por 2. Então, a área do triângulo formado por esses vértices 13, 2, 13, 8 e 11 e 2, será igual a quem? A módulo de menos 48, divididos por 2. Então, a área desse triângulo resulta o quê? Módulo de 48, 48, 48 por 2, 24. Ou seja, o mesmo 24 que eu havia obtido antes, fazendo pela fórmula tradicional. Ok? Então, esses foram os tópicos da aula de hoje, de geometria analítica. Eu espero que vocês tenham aproveitado e uma boa prova para vocês. Siga o AulaLivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. AulaLivre.net, seu portal de cursos grátis.